Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Lúcia Euda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e será essa peça aqui, ó. Esse kimono com o shortinho. Shortinho aqui com elástico e com o bolsinho na lateral também. Lembrando sempre, pra você que quer comprar o molde dessas peças, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora, tá querendo aí acompanhar esse passo a passo? Vem comigo, vamos pro vídeo! E vamos pra mais uma modelagem. Pra fazer o molde desse conjuntinho, nós vamos precisar dos nossos moldes base. A nossa base de calça e também a base de blusa. A base de blusa, a frente, as costas, o moldezinho base da manga. E a frente, eu vou usar essa frente simples, que não tem a pence de busto. Vale lembrar que pra você que ainda não tem as suas bases, aqui no canal tem passo a passo ensinando a fazer todas essas bases de calça e de blusa também. Então, se você não tem ainda, é só procurar aí no canal, acompanhar o passo a passo e construir a sua base. Aqui, eu já fiz a cópia. Eu vou iniciar com a modelagem do kimono e vou iniciar aqui pela parte frente. Fiz a cópia do meu molde base e agora vamos dar continuidade aqui com as alterações. Vou iniciar colocando aqui uma folga de vestibilidade na lateral. E nesse caso, eu vou colocar uma folga bem maior, porque a ideia, né, do kimono é uma peça bem mais solta no corpo. Então, eu vou colocar aqui, em toda essa lateral, três centímetros. Venho marcando aqui, inicio pela cava, ó, os três centímetros. Marco aqui na cintura também e marco aqui na barra. Em seguida, já vou vir aqui com a minha régua curva pra fazer, refazer aqui a linha lateral. Vou fazer assim com um pouquinho de curva. Quem preferir, pode fazer também reto, tá? Pode fazer retinha que fica bonito também. Eu vou preferir deixar assim com uma certa curvinha aqui na cintura. Fiz essa parte aqui com o esquadro e vou fazer a parte aqui do meio com a régua curva pra ficar assim, com esse formatozinho acinturado. Vou colocar aqui no comprimento, eu vou acrescentar, né, porque o kimono também, ele é bem maior, vai quase até o finalzinho dos shorts. Eu vou acrescentar aqui, 15 centímetros. Quem preferir, pode tirar a medida mesmo, medindo aí do ombro até a altura que você quer que fique esse kimono. E aí, é só acrescentar aqui no molde. Eu marquei aqui os 15 centímetros. Vou passar uma linha reta entre esses dois pontos. E já vou também fazer o complementozinho aqui da linha lateral. E aí, ficou dessa forma. Próximo passo agora vai ser aqui na parte do ombro. Eu também vou acrescentar um pouco aqui no ombro. Vou acrescentar dois centímetros. Porque, geralmente, ele tem também o ombro bem mais largo. Mas aqui eu vou acrescentar somente dois centímetros. E também vou descer essa cava um pouco mais. Essa cava, eu vou descer em dois centímetros também. Todas essas alterações, gente, que eu estou fazendo aqui, é justamente porque o formato da peça é diferente aqui. Que a nossa base, ela é toda justinha ao corpo, né? E aqui estamos fazendo uma peça que é bem larga, bem solta no corpo. Fiz essa marcação aqui. Pra refazer essa cava, você pode usar as réguas. Eu vou fazer aqui o iniciozinho com o esquadro, retinho. Mas você pode também usar a própria cava aqui da base, ó. Se você ficar na dúvida aí, pra usar as réguas, você pode vir aqui e usar a cava da própria base. Posicionando aqui, ó, em direção aos dois centímetros que aumentou. E também aqui na marcação da lateral. Então, já facilita bastante aí. Depois é só passar assim a linha, ó. E aí, ficou uma nova linha aqui para a cava. Feito isso, eu vou vir aqui para o decote. Aqui pro decote, eu vou entrar dois centímetros. Marquei aqui os dois centímetros no ombro. E vou marcar agora dois centímetros entrando aqui também, nessa parte que é a altura do busto. Essa marcaçãozinha que eu tenho aqui, é a mesma que está na base, ó, de altura do busto. Então, nesse ponto, eu vou entrar também dois centímetros, porque ele tem uma faixa aqui na frente de acabamento. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho, porque depois a faixa tem quatro centímetros. Então, compensa esse espaçozinho que eu tô tirando aqui. Agora, eu já venho aqui com a minha régua curva, vou posicionar entre esses dois pontos. Vou posicionar assim, certinho. Passar aqui essa linha em direção ao ombro. Vou marcar aqui, novamente, dois centímetros. E vou fazer em linha reta. Marcando, posicionando aqui, ó, entre esse finalzinho da linha e os dois centímetros que eu acabei de marcar. Vou prolongar aqui também essa linha até o finalzinho aqui, até a barra. E aí, ficou assim a nossa frente aqui do kimono. Eu vou colocar agora margem de costura de um centímetro aqui em toda a volta desse molde. Você pode usar aqui a fita métrica. Quem não tem muita prática, pode usar aqui a fita métrica e vai medindo. E colocando esses tracinhos de margem de costura. Ou você pode, né, se já tem um pouquinho mais de habilidade, fazer a mão livre mesmo. Então, eu vou colocar aqui a minha margem em toda a volta do molde. E aqui eu coloquei toda a margem de costura. Agora, eu posso recortar. Recortei aqui o molde, tá prontinho a parte frente. Vamos passar agora para as costas. Aqui na parte costa, a mesma coisa. Eu já vou iniciar colocando aqui uma folga de três centímetros aqui para a lateral. Iniciando aqui, ó, pela cava, cintura e também aqui na barra. E aqui nas costas, antes de fazer a linha aqui da lateral, eu já vou colocar aqui os 15 centímetros. Que eu acrescentei no comprimento lá na parte frente. Marcado tudo aqui, vou passar uma nova linha para a barra. Posicionando aqui nesses dois pontos. E aqui para a lateral, vou fazer o início com uma reta. Em seguida, eu já venho aqui com a minha régua curva, para fazer aqui o restante dessa lateral. Posicionar aqui certinho. Virar novamente aqui a minha régua. E assim eu vou fazendo aqui essa lateral. Feito isso, eu venho aqui para o ombro. Vou marcar os dois centímetros aqui entrando no decote. E vou marcar os dois centímetros aqui acrescentando no comprimento desse ombro. Porque precisa ficar com a mesma largura da parte frente. Eu vou marcar aqui um centímetro descendo no centro-costa. E agora eu venho aqui com a régua. Posiciono assim, ó, nos dois pontos de marcação. E faço uma nova linha para esse decote. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na parte frente. Descendo aqui os dois centímetros da cava. Vou esquadrar aqui um pouquinho essa linha. E venho com a cava aqui da base para refazer essa linha aqui da lateral. Vou fazer aqui em duas etapas. Posicionando assim, ó, nos dois centímetros. E na direção aqui dos dois que aumentou. Aqui que desceu, né? E aqui que aumentou no comprimento do ombro. E agora eu faço aqui uma nova linha para a cava. Fazer aqui o complemento. E aí ficou assim. Vou agora colocar a margem de costura. Margem de costura aqui eu vou acrescentar da mesma forma que eu fiz lá na parte frente. Um centímetro aqui em volta de todo esse molde. Colocado aqui a margem de costura. Agora é só recortar. Recortei aqui a parte costa. E antes de ir para a modelagem da manga, eu vou fazer o molde da faixinha de acabamento aqui do centro frente. Então, para isso eu preciso medir aqui o decote das costas. Meço sempre assim, ó, com a fita em pé. Vou contornando. Aqui deu onze centímetros. E eu vou continuar medindo também aqui o decote frente. Venho aqui, vou descer até o finalzinho aqui, até chegar na barra. Medindo aqui, ó, ficou oitenta e nove centímetros. Então, eu preciso de um molde que vai ser um retângulo com essa medida. Preciso marcar aqui nessa linha, essa medida de oitenta e nove. E a largura, a faixinha é pra ficar com cinco centímetros. Então, ela dobrada seria dez. E aí, eu vou fazer com doze, que aí já fica com a margem de costura. Então, eu preciso marcar aqui exatamente essa largura de doze centímetros. E feito aqui as medidas de doze centímetros, agora eu vou passar uma linha reta pra formar aqui o retângulo do molde. E aqui, fechei também a lateral. Tá prontinho essa parte. Agora, eu já posso recortar. E aqui, eu recortei. Tá pronto o molde da faixinha de acabamento, né, do centro frente. E vamos agora pra modelagem da manga. E aqui, pra manga, eu já estou com o papel dobrado e a minha base. E agora, eu vou fazer a cópia. Eu vou colocar aqui a base com a distância de um centímetro aqui da dobra do papel. Porque lá na parte de frente, quando eu aumentei a cava, além dos três centímetros que eu acrescentei na lateral, eu também desci dois. Então, esses dois, justamente, é essa compensação que eu estou fazendo aqui. E aí, os três, eu vou acrescentar aqui na lateral da manga. Posiciono aqui certinho. Vou só conferir pra ver se tá com um centímetro mesmo. Tá certinho. Agora, eu já posso vir aqui e copiar aqui esse contorno. Vou copiar aqui também essa parte frente. Que é mais cavada. Agora, eu vou colocar aqui o comprimento que eu quero pra essa manga. Pro comprimento, eu vou deixar com 25 centímetros. Já faço aqui a marcação e venho com o esquadro. Vou posicionar aqui na altura dos 25 centímetros, deixando bem retinho aqui no centro. Aqui na dobra do papel, faço uma linha aqui pra lateral. E aqui na lateral, eu vou acrescentar aqueles três centímetros da folga que eu coloquei lá na frente e nas costas. Marcando aqui três centímetros e no finalzinho, aqui próximo à barra também. Passar aqui uma linha reta. E fazer aqui o complemento. E agora, eu vou acrescentar a margem de costura. Margem de costura aqui pra barra, eu vou colocar dois centímetros. E aqui pra lateral e pra cabeça da manga, eu coloco um centímetro. Feito isso, agora é só recortar. Finalizado aqui a parte da manga, o moldezinho aqui do kimono tá pronto. Vamos agora pra modelagem do short. Aqui pro short, eu também já fiz a cópia da base. Vou iniciar aqui acrescentando dois centímetros na largura do quadril. Então, coloquei aqui os dois centímetros no quadril. A parte aqui do gancho, eu vou colocar o elástico à parte, né? Vai ser aqui depois da cintura. E essa é uma peça que fica bem mais soltinha aqui no gancho. Por isso, eu também vou descer aqui um centímetro e meio. Vou marcar aqui, ó, um centímetro e meio. E vou refazer essa curvatura do gancho. Coloquei aqui os dois centímetros já na lateral. E agora, eu vou marcar o comprimento que eu quero aqui que fique esse short. O comprimento vai ser 35 centímetros. Feito aqui a marcação dos 35 centímetros, eu venho aqui com o esquadro. E vou posicionar lá nos dois centímetros do quadril. E aqui, ó, pra parte do gancho, eu vou descer um pouquinho. Pra ficar com uma certa inclinação aqui na barra do short. Vou passar agora uma linha. Vou medir aqui pra vocês saberem exatamente quanto que ficou. Aqui no gancho ficou nove centímetros e meio. E aqui, eu vou passar também uma linha reta sem curvatura da cintura. Vou posicionar aqui o meu esquadro, ó, dessa forma. Vai vir aqui retinho até a altura da cintura. Porque o que vai formar aqui a cintura depois é o elástico quando franzir. Passado aqui, ó, essa linha da lateral, eu vou vir aqui com a régua curva. E vou fazer esse complemento aqui. Pra chegar até a lateral. E vou fazer também a modelagenzinha do bolso. Aqui pro bolso, eu vou entrar cinco centímetros na linha de cintura. Venho aqui com o meu esquadro e vou fazer inclinando aqui pra lateral até o comprimento de quinze centímetros. Essa aqui que vai ser a partezinha pro bolso. Agora, eu vou colocar a margem de costura. Margem de costura vai ser de um centímetro aqui, ó. Nessas partes do entreperna, no gancho, na linha de cintura. E aqui pra barra, eu vou colocar três centímetros. Pra colocar a margem de costura é da mesma forma que eu já mostrei lá na outra parte. Vem marcando aqui com a fita. Ou então, você pode colocar a mão livre mesmo. No caso aqui da barra, o que é um pouquinho mais largo. Eu faço as duas marcações e já venho aqui com a ajuda de uma régua pra passar os tracinhos aqui da margem de costura. E aqui eu vou continuar colocando aqui nessas outras partes. Prontinho aqui a parte frente. Já coloquei toda a margem de costura. Agora é só recortar. Cortei aqui a parte frente. Vou finalizar aqui a parte do bolso. Essa parte que é a entrada do bolso, eu não vou recortar. Eu vou deixar assim, porque caso eu queira fazer depois esse short sem bolso, aí é só cortar certinho como já está aqui no molde. Quando eu quero fazer com o bolso, eu simplesmente dobro aqui e corto o detalhezinho do bolso. Já vou pegar aqui um outro papel. Vou posicionar aqui com o papel assim por baixo. E vou fazer esse contorno aqui da cintura e da lateral. Feito aqui o contorno, vou dobrar pra marcar também essa parte aqui da entrada do bolso. Marquei aqui certinho, vou colocar agora a profundidade do bolso, vou fazer com 28 cm. E a largura, eu vou colocar aqui com 15. Faço aqui uma linha reta. E pro finalzinho aqui do bolso, eu vou usar a minha régua curva. Pra deixar ele assim, ó. Com essa curva aqui pra lateral. Tá prontinho aqui o molde, agora é só recortar. Finalizado aqui o bolso, tá pronta a parte frente. Agora, vamos pra modelagem das costas. E aqui pra parte costa, eu já vou iniciar marcando os 2 cm aqui do quadril. E vou marcar também o centímetro e meio que desceu aqui no gancho. Venho com a minha régua curva, vou refazer aqui a curvatura do gancho. E pras marcações aqui de altura, eu vou usar o molde aqui da frente. Vou dobrar a margem aqui da barra. E já venho aqui com o molde frente, posiciono aqui certinho. Faço a marcação aqui do comprimento na lateral. E faço a mesma coisa aqui no gancho. Dessa forma, fica mais rápido aqui pra gente fazer as marcações. Agora, é só vir aqui com uma régua e refazer a linha da barra. Vou fazer a mesma coisa aqui com a linha lateral. A mesma coisa que eu fiz com a parte frente. Eu vou marcar aqui em linha reta. Coloco aqui, ó, nos 2 cm da lateral. E vou subir aqui retinho, sem fazer a curvatura da cintura. Vou fazer o complementozinho aqui dessa linha lateral também. E tá pronta aqui a parte costa. Vou colocar a margem de costura da mesma forma que eu fiz lá com a parte frente. E aqui eu coloquei, ó, a margem de costura aqui da barra. Fiz uma dobra. E agora eu vou vir aqui colocando o restante da margem. Porque assim, quando cortar, ele vai ficar com o encaixe aqui, ó, certinho. Pra não faltar tecido a hora que a gente estiver costurando. E colocado aqui, ó, o restante da margem. Agora eu venho recortando. Cortei aqui a parte costa. Agora, pra finalizar, eu vou fazer a tira. Que vai servir pra encapar o elástico aqui da cintura. Pra fazer o molde da tira, eu vou medir aqui a cintura frente e costas. Vou aqui vinte e cinco a parte frente. E juntando aqui com a parte costa, cinquenta e dois. Então, eu vou fazer aqui um molde exatamente com essa medida. Faço aqui uma linha reta. Vou colocar aqui a medida de cinquenta e dois. E de altura, eu preciso colocar o dobro da largura do elástico. Eu vou usar um elástico de três centímetros e meio. Então, fica sete centímetros. Eu venho aqui, faço a marcação dos sete centímetros. E vou fechar esse retângulo. Fechado aqui o retângulo, agora eu vou cortar, deixando margem de um centímetro. Cortei aqui o moldezinho do elástico. Tá aqui, agora, tudo pronto. O molde do kimono e do shortinho. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. Ativar as notificações pra você não perder o próximo vídeo. Porque no próximo, eu vou trazer o corte e a costura completa dessas peças. Lembrando também, pra você que tem interesse em comprar o molde dessas peças, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. E se gostou, deixa também um curtir, compartilha o nosso vídeo aí com mais pessoas. E deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.